Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam em paz, tranquilos, de boa né E caso não, que esse vídeo te traga alguma distração, alguma alegria, que é esse o intuito real aqui né Pessoal, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Unity, caramba, quanto tempo né É galera, já faz um tempo que a gente não joga Unity no canal E eu fiz algumas postagens recentes né, mostrando aí, na verdade falando, comentando sobre a personalização de Gears né Dentro desse game, falei que é um dos melhores games pra personalizar o seu assassino E é verdade, e muitos de vocês me perguntaram, pô Kalil, que traje é esse que você tá usando, pelo amor de Deus Fala pra nós, não sei o que Galera, eu gosto muito de trajes minimalistas tá E esse aqui é um dos trajes mais simples que eu encontrei no game, cara Eu achei muito legal, me vesti, coloquei a cor que eu queria e tal E é o assassino que eu uso em Assassin's Creed Unity Eu vou tá mostrando pra vocês o nome né, de cada uma das peças Pra que vocês possam pegar também e montar o seu assassino De acordo com as peças que eu tô usando aqui, caso você também seja bem minimalista nesse sentido né Então vamos lá pessoal, como vocês já tão vendo aqui ó Este é o Arnaud que eu uso em Assassin's Creed Unity Eu tô jogando aqui a versão de PC, que na minha opinião é a melhor versão que tem Mas essas Gears, elas existem pro jogo em qualquer uma das versões, tá pessoal Pra personalizar o seu assassino, você vem aqui ó Esse é Pauso Game, vem Personalização de Personagem Vamos lá Conjunto de Equipamento Equipamento E tá aí meu, olha só Este é o meu Arnaud Galera, na moral eu acho lindo demais, cara Sério, é muito bonito Então eu vou mostrar pra vocês peça a peça Pra que vocês possam equipar também o seu personagem Dessa maneira, caso vocês queiram, tá E sim pessoal, de fato, Assassin's Creed Unity Ele é um do... um não né Falar bem a real, ele é o game da franquia com mais personalizações legais No tema do game e no tema do credo também Embora nós tenhamos outros games né, os mais recentes aí em formato de RPG e tal E dá pra fazer esse tipo de coisa né A gente sabe que é limitado Limitado por quê? Porque nem sempre você pode montar o seu personagem como um assassino Né, existem muitos trajes espalhafatosos que não tem nada a ver cara E aqui em Unity, mesmo trajes espalhafatosos Você tem eles com o tema do jogo ou com o tema do credo né Os outros games fogem muito do tema, até mesmo do próprio jogo, da própria proposta E eu não acho isso muito legal né, mas Unity é diferente, é uma obra-prima nesse quesito também Então vamos lá O capuz que eu estou utilizando pessoal, é chamado capuz dos ladrões tá Tem duas ou três versões desse capuz, uma delas vem até com a DLC tá, e a outra não Cara, lindo demais né, nossa fica lindo demais Ó Tá vendo aqui ó, capuz da Franciedade, você pode usar os dois Eu não sei, sendo bem honesto, eu não sei qual dos dois que vem com a DLC Mas o outro fica disponível em game, então tá aí ó Muda um pouco a cor só Beleza? Capuz dos ladrões ou capuz da Franciadade, eu acho que é assim que fala né, Franciade Eu vou ser bem honesto pra vocês galera, eu não sou muito ali de ficar olhando os atributos e tal Aqui no Unity eu sou mais o guerreiro bonitinho, eu gosto de vestir do jeito que eu gosto, não importa qual é o lance dos perks né Então beleza, vocês viram aí, cara muito bonito velho, muito bonito Beleza Peito Aqui pessoal, eu uso o casaco medieval feito à mão Este casaco foi passado de geração em geração e remonta aos tempos de Jax de Mollet Olha aí Aproveitar, vou até dar uma melhorada nele aqui Lindo Tá aí, esse é o nome, beleza? Casaco medieval feito à mão Pelo menos eu não conheço outro que seja parecido com ele Eu acredito que ele seja o único nessa pegada aí Ok? Nessa pegada mais minimalista Você pode ver que eu acho da hora o lance do braço Vejam que o braço é amarrado por cordas né Acho bem legal Antibraços Tá aí Aqui eu estou utilizando as braçadeiras sans culotes feita à mão Galera, de cabeça eu não me lembro agora onde eu pego essas gears né Que eu estou falando para vocês aqui tá Mas podem ficar tranquilos que depois eu vou dar uma pesquisada melhor E vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado Então se você está vendo esse vídeo aqui há um bom tempo depois que ele foi lançado É bem provável que essas informações já estejam aí disponíveis para vocês né Cara, eu acho muito linda essa animação aqui do braço né velho Olha que louco A lâmina ali ó A Phantom Blade Uma das mais legais né Bravo, 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 bravo Depois a cintura Galera, aqui é a cinto sob medida do Arnaud Geralmente os cintos eles tem todos aqueles lances de assassino né Que no caso é vermelho Só que aqui como eu mudei a cor do traje ele fica azul, meio verde, algo assim E eu não queria nada desse tipo, sabe Eu queria algo só o cinto mesmo Sem nenhum detalhe de assassino, essas coisas Então eu uso esse aqui Cinto sob medida do Arnaud Tem esse outro aqui também ó Cinto burguês feito a mão Que eu acho que também encaixa perfeitamente Mas dos dois eu fico com esse aqui Por fim as pernas Galera, embora eu esteja usando essa daqui Que é o culotes bandoleiro sob medida Não é o que eu gostaria O que eu gostaria Pra combinar ainda mais É esse cara aqui ó Que eu acho ele mais simples Esse aqui Que eu estou utilizando Ele ainda tem alguns detalhes ali Na bota né E eu queria algo ainda mais simples Aí eu acho que esse daqui ó O culotes medievais aprimorados Eu acho que é o mais ideal Que ele é mais simples Só que eu não tenho dinheiro pra comprar ele ainda Então só pra vocês verem ó Tá vendo aí É esse cara Tá Não tem dinheiro pra comprar esse aqui Você pode pegar O que eu estou utilizando mesmo Cara Que é esse aqui Culotes bandoleiro sob medida Ambos ficam legais Mas ainda assim Se eu puder Logo logo né Vou aumentar minha grana Falta pouco pra comprar ó Falta pouquinho pra comprar Minha grana ali tá quase 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 na pegada Aí eu vou pegar esse aqui ó O que que vocês acharam Eu só tô fazendo esse vídeo mesmo Porque muitos de vocês Perguntaram pra mim Lá no Instagram Lá no Twitter E também na publicação Que eu fiz ontem né Falando aí Pedindo opiniões pra temas Onde eu coloquei uma foto desse traje Pô Calil Que traje é esse? Mostra pra nós Faz um vídeo com esse traje aí E tal Então é isso galera ó É bem simplesinho Bem simplesinho mesmo Eu acho um dos trajes Mais simples Do game Ah a cor né Desculpa Falta mostrar a cor pra vocês Foi mal Ahn É aqui por cores Ó Eu tô usando essa cor Âmbar nascente Beleza Dá pra mudar Dá pra escolher outros Uma das coisas que eu acho Legal também Ó Isso aqui também Eu acho que combina bem Uma coisa que eu acho Muito legal nesse Nesse game Pessoal É esse lance De você poder escolher Até mesmo as cores Por quê? Porque em Ó Eu sempre dou esse exemplo O Valhalla por exemplo Valhalla A gente tá lotado De roupinha Pra comprar Com dinheiro De verdade Na loja do game Onde é a mesma roupa Que você pega Gratuito no jogo Porém Só com a cor diferente Pô Ubisoft Mancada né mano Pô Vocês poderiam colocar A mesma opção Que existe em Unity Da gente poder Trocar a cor Dos gears Dentro do game Aí obviamente Eles não iam É mano Não vão fazer Não vão fazer Porque daí não vai ter Não vai ter como colocar Esses recolores Em lojinha né Mas enfim Vocês viram aí A cor qual é também E ó É brabo cara Esse traje aqui Eu acho maravilhoso Olha aí Delícia Delícia Ha ha Moleque É um assassineiro Bravo Gostoso o Unity Né galera Na moral Aliás eu tô pra fazer Um vídeo só sobre Esse game E logo logo Vai tá disponível Aí pra vocês Pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui De verdade Espero que vocês Tenham gostado do vídeo A ideia era realmente Mostrar as minhas gears Como vocês pediram E tá aí cara Depois eu vou dar uma pesquisada Ver certinho Onde que eu pego Cada uma Onde eu peguei né Cada uma delas Pra que vocês possam Ir direto E vou tá colocando Na descrição Se eu encontrar as informações Beleza Sinta-se a vontade Pra ajudar o canal Usando o novo recurso Do YouTube Por nome Valeu Você pode deixar Uma pequena contribuição Pra nos ajudar Através desse botão Se esse vídeo Valeu pra você Manda bala Eu já agradeço De todo meu coração E a sua contribuição Vai ficar em destaque Nos comentários também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu